Fala galera, TV Gamerzaria, eu sou o Dois, a coach nossa série do FIFA 19 aqui da Copa do Mundo Feminino França 2019, vamos lá mano, Estados Unidos contra a Suécia Mais uma simulação aqui, né, e a partir das oitavas e finais eu vou trazer aí, claro, o jogo do Brasil sempre E mais uns dois ou três jogos, tá, das oitavas e finais, tá Talvez a partir das quartas já dê pra trazer todos os jogos, que aí fica mais de boa, beleza Bom, vamos lá então, Estados Unidos e Suécia, um jogaço mano, duas seleções gigantescas aqui, né, no futebol feminino Estados Unidos vindo aí de duas vitórias, né, deixa eu só ver uma coisa, tá, assim tá de boa pra não confundir ali Bom, o time será esse mesmo Morgan, Happy No, a Hatch, Johan Lloyd, Ert, tá ótimo mano, tá de boa Então bora aqui voltar e vamos lá mano, para o jogo Estados Unidos contra a Suécia É, último jogo aqui, né, desse grupo E vambora Beleza, vamos lá então, para o jogo Um clássico aqui no futebol feminino, Estados Unidos Contra a seleção da Suécia Como eu disse, né, último jogo aqui, dessa primeira fase, fase de grupos E depois já teremos ali as oitavas e finais Depois quartas, depois semia E aí teremos a decisão, a grande final Bom, bora lá então, para os hinos nacionais Vamos começando aí pelo hino dos Estados Unidos Beleza, tá aí o hino americano Vamos agora para o hino da Suécia Beleza, tá aí então o hino da Suécia E vamos lá mano, para o jogo Vamos conferir antes as escalações ali Lembrando que nesse grupo Esse é o grupo F, tá Temos lá Estados Unidos e Suécia As duas com seis pontos, né Ganharam ali de Chile e também da Tailândia E agora vão disputar Quem será a líder, né Quem será a primeira colocada nesse grupo Lembrando que se os Estados Unidos empatar o jogo Se esse jogo empatar Os Estados Unidos vai ser o primeiro colocado Pelo altíssimo saldo de gols ali, né mano Meteor 13x0 na Tailândia Então, tem um baita de um saldo Se não me engano, são 16 gols ali, né Para a seleção americana Olha, eu acho que os Estados Unidos não tomou nenhum gol ainda, né mano Eu acho que foram 3x0 contra o Chile 3x0 contra o Chile E 3x0 contra a Tailândia Então, são 16 gols marcados E nenhum gol sofrido Dessa fortíssima seleção americana E vamos lá mano Para o jogo, tá aí então A seleção da Suécia Que é uma seleção forte também, né Deixa eu só mudar aqui as paradas, mano Como sempre, né Sempre que a gente entra nesse modo jogo rápido Não temos as configurações corretas do controle Então, vamos lá no valendo jogo Estados Unidos contra a Suécia A Suécia que vem pra ser a primeira vez Tocando bola Difícil falar o nome das suecas ali, né Virou bem Tocando muito bem ali, bola A seleção da Suécia Recupera os Estados Unidos Opa, opa A Juiz ali não deu nada Lá vem de novo a Suécia Consegue manter Ele aposta de bola nesse mesmo jogo A Suécia só vai marcando de perto Vem um chute Bate ali na zaga Tira de lá a seleção americana Hatch já manda ali pra Morgan Morgan já abre pra Hapnou Tirou e tirou bem Vem no meio Olha passando Olha passando Que bela bola Borca vai pra fora Agora os botões me ferraram aqui, mano Eu mandei por cima Porque o botão está errado Aqui eu vou ter que mudar, mano É o que eu sempre falo Vou até mudar aqui com vocês Pra vocês verem que o problema Foi mesmo o botão ali, mano É complicado, velho Eu não sei porque a EA faz isso, viu É esse por esse Show Lá vem a Suécia Tentou ali A bola invertida Acabou não passando Recupera os Estados Unidos Foi o Johan Hapnou Johan de novo Hapnou de novo com a bola Que belo passo ali pra Dan Lá vem ela Pra tentar ali o cruzamento Fortíssima jogada Os Estados Unidos Vem o levantamento Chega ali pra atirar A zaga sueca Os Estados Unidos Vão pra cima ali da Suécia É escanteio Sempre jogada muito forte Da seleção americana Vem ali o levantamento Sai ali do sol pra goleira Também que o time da Suécia É bem alto também, né Hatch Vem o chute de fora Defende ali a goleira A Lindahl Boa defesa ali Tranquila Agarrou ali com segurança E já recupera os Estados Unidos Com o Morgan Hapnou Vem passando É pra ela a bola Colocou ali na frente Vai ver o cruzamento Mandou atrás Johan Bom passe Lloyd Devolveu Lloyd de novo Chute Defende Olha a goleira linda Defesaça Da goleira sueca Uma boa jogada Ali da Morgan Com a Linds Se não me engano Era a Morgan Defesaça E vamos lá pro escanteio Por enquanto Só deu os Estados Unidos O levantamento Cabeceia Vai pra fora Hertz ali tentou O cabeceia Mas Calma pegando um bala ali, né Nossa, mano Não foi pênalti ali Na Morgan, não? Você é louco, mano A Morgan Forrou ali Com o pé de novo Os Estados Unidos É que a Suécia Ficou com a bola ali Alguns momentos No início do jogo Mas A superioridade dos Estados Unidos Já Está bem aparente aqui Um passe O Hara Mandou ali pra Morgan E atentando o chute Foi bem desarmado E veio no contra-ataque, hein Veio no contra-ataque A seleção Sueca Mas foi bem Já a marcação Mas ainda Vem chegando a Suécia Vem ali na marcação de novo Vai tentar o chute Levou atrás E um levantamento Um bom passe Jack Thompson Bom passe Lloyd Chega pra recuperar E puxa agora O contra-ataque Para os Estados Unidos A bola ali pra Morgan Vamos ver se chega Morgan Chega antes ali A Erickson É Pnor Bom passe, hein Bom passe ali pra Dan Segura bem Na hora do passe Acabou Sendo desarmada Muito boa ali A zaga sueca, hein Mano Difícil Entrar nessa zaga aí Lloyd já recupera Recomeça ali Para a seleção americana Hatch Esperou passar E passou bem ali O Hara Vai vir o cruzamento Vem o levantamento Pra Rappi Tira de lá a zaga Olha aí É alta, né Muito alta ali A zaga sueca Diferente da zaga do Chile Como foi Também da Tailândia O Hara Lloyd Hertz Tocando os Estados Unidos Tentando achar Um espaço Vai entrar Essa zaga sueca O Hara Lloyd de novo Ajeitou ali pra Dan Vem pra Lloyd de novo O passe Segurou Passou e passou Bem Hertz Tem um chute Bate ali na zaga E tira de lá É ataque Contra a defesa Só que vem ali A suécia No contra-ataque Que é rápido É bem rápido O contra-ataque sueco Vai passar Passou e passou bem Vem na marcação Levantamento Tira bem ali a zaga Vem de novo os Estados Unidos Lloyd Bom passe pra Hertz Tem Morgan Indo embora Morgan recebe Mandou Bire ali pra Hertz Pode ir pra cima Opa É pênalti Marcado Para os Estados Unidos Cartão Amarelo Aí para a Hertz Sei não Se não se desse O vermelho Ali não Não seria Um absurdo Pênalti Pra cima Da Rete Vamos lá Para a cobrança Esse é a Lloyd Que vai bater Cobreadora Americana É a Lloyd Já fez aí Uma alteração A Suécia É a Morgan É a Morgan Que vai pra cobrança Não é a Lloyd Vamos lá Morgan Pra cobrança Pra cobrança JOOOOOOOL É dos Estados Unidos Alex Morgan Abre o placar Cobrando o pênalti Ali Uma segurança Absurda A goleira Do lado Bola Do outro Estados Unidos Abre o placar Aqui nesse Terceiro jogo Nesse último jogo Da fase de grupos Estados Unidos Um Suécia A zero Lembrando que esse jogo Vai acontecer hoje Tá na quinta-feira Feriadão Às dezesseis horas Tá Então Acompanha esse jogo Porque vai ser Um baita de um jogo Tá então Um a zero Estados Unidos No finalzinho Ali no primeiro tempo Foi uma pressão Absurda Dos Estados Unidos Acabou Sofrendo o pênalti A rétia Beleza Vamos lá então Para o segundo tempo Um a zero Estados Unidos Por enquanto Vai ficando Com a liderança Aqui do grupo Johan Vamos passar Pra Morgan Rapnome Vem passando Rapnome Vem passando Tiro de la zaga No rebote Johan de novo Hertz Tentou a bola No meio Tira de novo Ali a zaga Os Estados Unidos Começam no segundo tempo Como terminou o primeiro Na pressão ali Bola pra Morgan Bola pra Morgan Olha o que fez ali a Morgan Espera passar Passou bem aí Johan Vem o chute E Goal É dos Estados Unidos Johan Marca depois da jogadaça Ali da Alex Morgan Foi o mesmo Eu só sei Que foi uma jogada Sensacional Ali da Morgan A bola ali Infiltrada Chega chutando Pra fazer ali A camisa Love Dos Estados Unidos Exatamente A Lindsay Johan Faz ali o seu primeiro Gol no jogo Ela fez alguns Contra A Tailândia Se eu não me engano Contra o Chile São os Estados Unidos Foi com a seleção Praticamente reserva Ali Tínhamos ali Poucas jogadoras Acho que a Lloyd Quem mais Acho que é somente a Lloyd A Lloyd mais uma Ou duas no máximo De titular Johan pega Acalmou Vem o passe Vai embora Vai embora Olha o Lloyd Seguraram Mas foi muito forte O passe 2 a 0 Estados Unidos Por enquanto Vai segurando Ali O primeiro lugar Johan de novo Abriu Abriu bem Pra Repnou Vem pro meio Pra Morgan Tenta Morgan Tenta Morgan O toque Não tá impedido Não Não tava impedido Eu tentei o primeiro Mas foi desarmada Ali Mas na segunda Pensei que tava impedido Mas não estava Mas foi travada Ali Hertz Vem ali Pra mandar Pra lateral A alteração Ali Na seleção Da Suécia A segunda Alteração Ali Na Suécia Os Estados Unidos Ainda não mexer Já recupera Então passa Acabaram Passando Ali Mas ainda Pra recuperar O tapa Ali pra Morgan Lá vê os Estados Unidos Fertz Segura bem Vem no meio O passe Ali pra Morgan Acabou saindo Errado Ali o passe Tira Tira de lá De qualquer jeito A seleção sueca Johan Johan camisa nova Mas não joga enfiada Lá não Bom desarm Bom desarm Lá vem a Suécia Tentando Buscar o seu primeiro gol Já recupera Já recupera Os Estados Unidos Tocando muito bem Essa bola Chegou ali na Morgan Passou Johan Abriu pra Repnou Hum Era boa essa bola Ficou sobrando Lloyd Morgan Tira de lá De qualquer jeito É bicão Pra frente agora Da seleção Da Suécia Rete segura Passou bem ali Pra Lloyd Na frente Pra Morgan Chega Ali a zaga Por baixo É Escanteio O que é isso mano? Foi só escanteio Não fez mais nada Além do escanteio Não viu absolutamente nada Deu de meta Na real Vamos mudar aqui Caso tenha ali Algum problema Tá então Entrando a Press Também entrando A Zerbone Na seleção americana Olha Bom drible Agora da Sueca Tentou a bola enfiada Recupera Os Estados Unidos Tá mudando sobra E o rebote É da Suécia Levantamento Cabeceia Tranquilo Tá a goleira americana Já sai jogando Vai sair jogando Errado Suécia Começa a gostar Do jogo Nesse momento Levantamento Late ali na zaga É escanteio Pra Suécia Primeiro do jogo Primeiro do jogo Para Suécia No caso Levantamento Tira bem ali a zaga Lloyd vai tentar Buscar E busca Lloyd E busca Lloyd Só que tá sozinha Vai ter que segurar Esse jogo Segura Espera a Happy No Ela passa Morgan Passa errado ali Da Morgan Lloyd Bola enfiada ali Pra Morgan Tirou bem Morgan O chute Bate ali nessa Com o rebote Tira ali a zaga Até pensei Em ser um pênalti ali Bateu na mão Mas não sei não Se bateu Lloyd de novo Segura Johan Capnou Entra a cima Volta pra Johan Tocando bola Lloyd Fechada a Suécia Johan Tentou voltar E acabou Não dando certo Vai ter o contra-ataque Ali a Suécia Já vamos chegando Ao final ali do jogo Olha Boa zaga na Suécia Tomaram dois gols ali Mas é uma Uma zaga difícil De entrar Aí Final de jogo Foi pra conta Aqui então A primeira fase Ter grupos Aqui agora Vamos ter apenas As oitavas e finais Nos próximos vídeos Então mano Já deve começar No sábado Sexta não tem nenhum jogo E sábado Já devemos começar Com as oitavas Beleza Bom galera Então aí Tô ficando por aqui Deu like Conforma entre os vídeos Se você gostou E pra ajudar A divulgação do canal Se inscreva Caso Se inscreve É isso Muito obrigado Pela visualização E até mais